Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Foi preso o suspeito de matar um pedreiro mês passado no conjunto João Paulo, na zona norte da capital. O pintor Joe Dencer, de 19 anos, é acusado de assassinar a facadas o pedreiro José Rodinei. Além do jovem, um adolescente também participou do assassinato, mas está foragido. Segundo a polícia, José era conhecido na área por ajudar a comunidade. Os acusados conheciam a vítima e se aproveitaram disso para cometer o crime. Eles ainda tiveram o trabalho de pedir para a vítima que levasse eles até um lanche, tá certo? Durante o trajeto, o menor simulou que estava apertado e precisava urinar. O veículo então parou e quando o veículo parou, ele foi atacado com diversos golpes de faca, enquanto o Dencer, que foi apresentado hoje, segurava. Depois do crime, eles desistiram da ideia de roubar o carro. Eles passaram o corpo da vítima para o banco de trás e durante o trajeto onde iria abandonar o corpo numa mata, se depararam com uma viatura da polícia militar, se assustaram, bateram o veículo e conseguiram evadir, mas os policiais militares localizaram então o veículo com o corpo dentro. Os suspeitos levaram o dinheiro da vítima que ainda não foi recuperado. Joy vai responder por homicídio qualificado. A licitação dos transportes executivo e alternativo vai ficar para o ano que vem. Quem usa os micro-ônibus tem reclamado do serviço. Tem muita gente que paga mais caro. Prefere o ônibus executivo. Ele é rápido e mais confortável. Os ônibus normais que a gente pega é muito lotado, todo tempo, sempre, entendeu? É mais uma opção então para a gente. Dona auxiliadora diz não ter outra opção a não ser pagar a mais pelo serviço. Em vez de eu pagar um táxi, eu pago quatro reais e faço o que eu dependo da minha hora. Na Zona Leste, o transporte alternativo é usado por quem anda pelos bairros onde as linhas convencionais não passam. É bom, melhor do que os ônibus, custa que só ônibus. Mas a maioria dos usuários diz que o sistema precisa ser mais organizado. É bom, mas às vezes eles ficam muito perigosos, quer dizer, muito rápido. Então a senhora acha que precisa ter uma organização? Isso, com certeza. O processo de licitação dos alternativos e executivos está atrasado. Depois de um ano nos planos da prefeitura, o certame agora que terá a primeira fase concluída. A partir daí nós vamos divulgar o resultado da primeira fase, já abrindo o segundo envelope. Já tem um prazo? A gente pretende fazer isso na semana que vem, mas isso pode atrasar em função do fechamento dessa documentação que está sendo pedida. É, e parece que essa história ainda não terminou não. Na semana passada, a SMTU solicitou aos candidatos à vaga uma certidão de débitos trabalhistas. É necessário que a pessoa não tenha débito com a justiça. Caso haja, é preciso entrar com pedido para aprovação. No entanto, a categoria afirma que mesmo essa solicitação sendo prevista pela lei de licitação pode atrasar o processo, porque a SMTU não pediu esse documento antes. Cerca de 20% das pessoas que trabalham realmente no transporte executivo e do alternativo, existem esses débitos. Então, vai prejudicar uma demanda dos operadores do transporte, tanto do executivo como do alternativo. Segundo a Federação das Cooperativas de Transporte do Estado, há quatro meses, os envelopes foram abertos e os candidatos que não foram aprovados ainda não puderam entrar com recurso. As certidões podem ser entregues até sexta-feira na sede da SMTU em horário comercial. Manaus tem cerca de 500 micro-ônibus, 260 são alternativos e 240 executivos. A licitação quer padronizar esses veículos e limitar a circulação. Em Parintins, um homem suspeito de estupro foi preso. O correspondente Tadeu de Souza traz os detalhes. Marcelo, o caso aconteceu na noite de ontem, por volta das vítimas horas e 30 minutos, no bairro da União, na zona sul da cidade de Parintins. A vítima é uma criança de 7 anos de idade, o acusado é padrasto da vítima. A violência sexual foi testemunhada por dois vizinhos que alertaram a mãe da garota, que por sua vez, chamou a polícia. A gente mora com uma pessoa, a gente não sabe, porque aquela pessoa é capaz, não sabe. Ele tem um padrasto tão carinhoso, tão amoroso, delicioso. Ela disse que é a primeira vez que ele tenta fazer isso. Eu quero que a gente faça. Vai pagar. 230 mil títulos eleitorais podem ser cancelados aqui no Estado até o mês de fevereiro. O número se deve à média de atendimentos do recadastramento biométrico e corresponde a 18% de 1 milhão e 200 mil eleitores aptos a votar em Manaus. Outro problema é o aumento da quantidade de eleitores que agendaram a biometria pela internet, mas deixaram de comparecer ao recadastramento. O TRE atribui as faltas ao anúncio de que a eleição em 2016 seria manual. Quem não fizer a revisão biométrica até 26 de fevereiro vai ter o título cancelado. Na quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral informou que o governo federal garantiu o orçamento para custear a manutenção do voto eletrônico no próximo pleito. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Legenda Adriana Zanotto